Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra mais um vídeo, pra esse canal. E o vídeo de hoje vai ser um vlog, tá? Eu vou vlogar hoje. Hoje é sábado, dia 16 de junho. E vai ser vlog e eu vou mostrar também, vou fazer um vlogando os preparativos do Batizado Murilo. Eu não fiz nenhuma série de vídeos com esse tema, Batizado Murilo. Porque realmente foi assim, bem rápido, sabe? Não deu pra fazer muita coisa. Basicamente a gente usou muita coisa que eu tinha, que foi poucas coisas que foram compradas, tá? E a minha irmã também que fez praticamente tudo, gente. Eu só fiz algumas caixinhas, bem poucas. Eu ia fazer mais, só que a minha Silhouette resolveu dar problema. Então eu não consegui terminar. Então foram poucas caixinhas, ela fez bastante caixinha de acrílico. Mas aí eu vou mostrar pra vocês, tá? O almoço do Batizado vai ser na minha mãe. O Batizado é amanhã, dia 17, 9 horas da manhã. E o almoço vai ser na casa da minha mãe. Vai ter em torno ainda umas 20 pessoas, mais ou menos, eu acredito. E a gente já praticamente deixou quase tudo arrumado lá. Só falta pôr os doces mais na mesa e encher os balões, né? Gente, é uma decoração bem simplesinha. Não tem nada de luxuosa. Tudo que eu tinha aqui em casa. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês, tá? E agora são sete, sete e pouquinho da manhã. Eu levantei hoje, era cinco horas. Levei minha mãe pra Maringá, porque ela vai fazer um casamento hoje. Já busquei o Murilo, porque aí... Hoje, como minha mãe trabalha hoje, então ele vai ficar o dia entre comigo, porque a minha irmã trabalha hoje também. Não sei se vocês sabem, mas a minha irmã trabalha um dia sim, um dia não. E o dia que ela não trabalha, o Murilo fica com a gente, tá? Então, hoje é só comigo, porque a minha mãe já tá fazendo um... Eu acho que... Eu nem entendi direito, mas eu acho que é um casamento que vai ser almoço. Uma coisa assim. E... Aí eu peguei ele. Era seis... Seis e meia, mais ou menos. Levei a minha irmã pro trabalho dela e já trouxe ele pra casa. A Maria tá aqui, ó. Tá dormindo. O Murilo tá lá na sala com o meu irmão, que já levantou também. E agora, eu vou esperar um pouquinho o comércio abrir, porque eu preciso achar um conjuntinho de bode branco pra ele. Eu comprei a roupinha, mas tá muito frio, gente, aqui. E diz que amanhã a previsão é mais frio. Então, eu vou comprar um conjuntinho de bode pra ele tá usando por baixo. E eu comprei uma blusinha de lã também. Só que aí a blusinha, ela não achei branca. Toda branca. Que eu comprei azul marinho. Só que aí na hora do batizado, a gente tira. Mas eu acho que o bode por baixo. E a roupinha já vai ficar meio... Quentinho, eu acredito. Então, eu vou ter que ir lá. Depois eu vou na casa de embalagem. Eu não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês, porque... Eu vou estar com ele. Então, eu vou comprar pratinho descartável. Porque a minha mãe tem pratinho de bolo. Só que a minha irmã diz que acha que é desnecessário, porque depois tem que lavar. Então, descartável, você já pede e joga fora. E eu vou lá comprar. E tenho que terminar também alguns saquinhos com as pombinhas. Gente, eu já falei quase quatro minutos. Mas é isso que tá acontecendo aqui nesse vlog hoje. E... Então, eu vou fazer as receitas de brigadeiro. Eu vou fazer só uma receita de brigadeiro. E uma receita de brigadeiro de leite ninho. Porque a gente já fez bastante... Eu fiz bombom. Eu vou deixar um pedaço pra vocês que eu gravei aí. E... Pirulho de chocolate. E isso, gente. E conforme eu for... Porque assim, eu também tô meio que... Sabendo das novidades. A minha irmã ainda tá decidindo o cardápio que vai ser amanhã. Eu sei que vai ser churrasco. Ela ainda não sabe os acompanhamentos, sabe? Eu sei que vai ter arroz branco. Aí ela quer fazer uma massa que eu não sei o quê. Mas eu vou gravando pra vocês, tá bom? Gente, então é isso. Eu já falei demais. Já dei uma resumida mais ou menos. Meu cabelo está horrível. E daqui a pouco eu preciso ir lá pro centro. Então é isso, minha gente. Então, mais tarde eu volto com alguma coisa. Eu também quero ver se eu acho uma bandeira pra mim. E camiseta do Brasil pra mim. Porque amanhã também é um jogo do Brasil, né? Então eu quero ver se eu... Acho. Porque achar tamanho grande, minha gente. Não é brinquedo, não. É uma missão quase impossível. Mas a gente é brasileiro. Não desiste nunca. E eu vou lá ver se eu consigo achar essa camiseta. E essa bandeira. Que me falaram que é muito legal. Que você põe os braços. Ah, vocês vão ver só. Se eu achar, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, então é isso. Mais tarde eu volto. Olha a zona, pessoal. Eu tô fazendo uns pirulitos de chocolate. Vou mostrar pra vocês. Tô fazendo esse conjinho. Aí eu vou colocar um lacinho aqui na ponta. Assim, ó. Esse ainda ficou feinho. Mas, ó. Eles são assim. Gente, ignorem a zona, tá? É assim que funciona. Tô fazendo esses bombonzinhos também, ó. Recheado com... Opa, foca. Com doce... Não quer focar. Com doce de coco queimado. Então, ali tem mais pirulito. Aqui... Eu fiz... Esses menininhos aqui, ó. Ajoelhado. Rezando. Eu ainda não sei onde eu vou colocar. Fiz nove. Ele é bem grande. E tá bem pesado. E aí eu fiz bastante pombinha. Eu ainda não sei onde a minha irmã vai colocar. Mas... Tem bastante pombinha aqui. Então, por enquanto é isso. Quando tiver mais coisa, eu venho mostrar pra vocês. Tá bom? Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês, então, o que eu comprei. Eu não consegui filmar lá porque... Além de estar com murilo, ainda tá chovendo. Então, fica mais difícil, né? Então, ó. Eu comprei esse bode branco. Não tinha um conjuntinho. Então, eu peguei ele separado. É... O bode foi R$15,90. Peguei ele bem simplesinho mesmo. Até porque não tinha outro, gente. Isso aqui foi o que ela achou lá. E... Teve que ser esse. Não tinha tempo de ficar indo em outra loja, né? Então, eu peguei esse aqui. Que é pra ele tá usando por baixo. Da roupinha do batizado. E a calcinha avulsa. A calcinha foi R$10,90. Os dois G. Ó, então, foi esse aqui. É... Eu fui lá pra comprar isso aqui mesmo. Aí, eu comprei esse conjuntinho também, ó. Ele é de plush. Ele é um verde bem escuro. Ó. Foi R$54,90. Tamanho G também. E ele vem com essa calcinha aqui, ó. Com esse ursinho na bunda. Comprei pra tá colocando nele. Vou dar um banho nele. Já vou colocar nele, que ele é bem quentinho. Ó. Então, foi esse aqui. Lá na loja. Aí, eu peguei... Que tava faltando. Peguei dois pacotinhos de forminha dourada. Que eu tô com a intenção de fazer brigadeiro e fazer docinho de brigadeiro de leite ninho. Então, dois desse aqui. Peguei um pacotinho de garfinho. Com R$50. Pra comer bolo. E peguei... É... Trinta pratinhos, ó. Foi três pacotinhos de pratinho dourado. Eu acho que é o suficiente. Ainda tem mais um azul na minha mãe, mas eu acho que não vai precisar, não. Eu peguei... Trinta, eu acho que vai dar, vai sobrar. Tá? Então, foi isso que eu comprei lá. E mais tarde, eu volto... Com mais alguma coisa, tá bom? Bom, gente. Agora, eu consegui fazer o Murilo dormir. Ele tá dormindo. A Maria está dormindo. É... E eu vou ver se eu consigo dar uma ajeitada aqui na minha casa. Eu comecei ontem. Mas não deu pra terminar. E agora, eu vou ver o que eu consigo fazer, né? Enquanto eles estão dormindo. Porque meu pai e a minha avó, chega daqui a pouco. E eles vão chegar pro almoço. E eu ainda vou ter que arrumar o almoço. Na verdade, eu só vou fazer um arrozinho. Tá um frio, gente. É, eu só vou fazer um arrozinho mesmo. E meu marido vai trazer uma carne assada. Do açougue. E eu vou fazer uma salada. Bem simplesinho. Porque, gente, com criança, sinceramente. Eu não dou conta. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Peraí que tá caindo o negócio aqui. Então, eu vou ver o que eu consigo fazer. Mas vai ser isso. E... Tá tremendo. E... E aí, eu vou tentar dar uma ajeitada na casa. Não está... É completamente zoneada. Porque eu e minha mãe organizamos bastante coisa ontem. Mas, assim... Eu tenho que limpar o chão, sabe? Então, eu vou começar a fazer isso. O banheiro eu já lavei. Lavei ontem. É mais um tapa mesmo. Tô batendo roupa também. E tá chovendo. E só Deus na vida, né, gente? A gente vai seguir no baile dessa maneira. É... Na hora que tiver mais alguma coisa. Na hora que o meu pai chegar. Minha avó. Eu tento mostrar pra vocês. Se eu lembrar, né, gente? Porque é uma correria doida. Que sopa pela misericórdia de Jesus. E é isso aí. Então, bora lá que eu vou fazer mais alguma coisa. Tá bom? Olha os arranjos. Que lindos. Tem 10 filhos de frango. Hã? 10 filhos de frango? Você tem problema mental. Eu tenho certeza. Gente, olha. Que lindo. Olha quem fez. Dá tchau pro pessoal. Você arrasa, vidinha. Oh. Que bonitinho. Vai. Agora só fez os 4, né? Pequenininho. Depois eu venho mostrar. Dá tchau, amor. Tchau. Bom, pessoal. Voltei. É... Mó situação, Brasil? Eu tô aqui agora terminando de montar as coisas. As mesas tão ficando assim, ó. Gente, isso aqui é um depósito, ó. É um depósito onde eu guardo minhas coisas de festa. Então, a minha irmã resolveu fazer aqui. A mesa tá ficando assim. Depois eu mostro certinho pra vocês. As lembrancinhas. O que mais? E as mesas tão ficando assim. Aqui vai ficar a comida. Aí, ó. Tá vendo? Eu guardo as coisas aqui. O que mais que eu posso mostrar pra vocês? É isso, gente. Tá ficando bem bonitinho. Bem ajeitadinho. E agora eu vou encher os balões. Pra pôr um em cada lado, né? E é isso. E depois que tiver mais coisinhas prontas, eu venho mostrar pra vocês, tá? Deixa eu arrumar aqui que a Maria Rita já bagunçou a mesa. Tá ficando bem bonitinho mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando as mesas. Pera aí. Ó, gente. Tá ficando assim, ó. Aqui eu deixei com a boca pra baixo, pra até amanhã entrar poeira, né? Então, são quatro mesas. Aqui vai ficar a comida. Ali eu vou tentar pôr uma toalha pra ver se dá uma escondida. Ó, tá ficando assim. E ali ainda falta pegar os pratos pra colocar ali. E é isso, gente. Então, depois eu volto com mais coisas pra vocês, tá? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje já é domingo. Já tô indo pro batizado. Estou atrasada pra variar. É... Fiz uma escova, ó. Básica. Uma maquiagem também básica. Não tem muita coisa, não. E... Eu não sei se eu vou com... Oi! Eu não sei se eu vou conseguir filmar lá pra vocês. Mas foto... Depois eu tenho certeza que eu vou... Tudo bem? Vou... Ai, gente. O povo chegando e eu gravando vídeo. É... Mas aí eu deixo pra vocês. O que eu consegui, né? Eu deixo aqui pra vocês, tá bom? Então é isso. Os prêmios maridos vão fazer uma faixa aqui. Estamos atrasados, gente. E eu não fiz nem a unha. Pra quem não tem que comer, né? Então é isso. Tá, minha gente? Então, vamos lá que só Deus na vida. E... Dois... Olha aí, povo. Cresce o jogo. Dá tchau aí, povinho. E o... Não vai ganhar de quanto? Três a zero. Que bebê lindão. E aí? Vamos fazer o cinco de estreia. Três a zero pra quem? É a Suíça. Ô, aí não, aí não, aí não. O que você quer? Esse? Não, é meu. Esse é meu. Vira pra mostrar sua camisa. Vira. Por favor. Vinícius. Menino barulhento. Vai, João. Está formando. Você não vai se vestir pra torcer? Cadê a minha camisa? Não sei. A minha tá aqui. Ah, então não tem camisa. Passa a torcida. Passa a torcida. Passa a torcida, senhor Antônio. Olha lá. Quanto vai ficar o jogo? Ah? O jogo vai ficar quanto? Fala aí. Três a... Fala aí, por exemplo. Quanto vai ficar o jogo? É. Quanto vai ficar? Quanto vai ficar o jogo? Quanto vai ficar o jogo? Quanto vai ficar o jogo? Um a zero. O Brasil, né? Brasil, dois a zero. Olha. Pega um a zero. Ah, o senhor está formando para a Suíça. Ah, tem vinho. Obrigado, tio. Nossa, eu nem sei quem são os seus. Ah, eu também. Eu sei alguns só. O seu nome te dei, tem. Não vem filmando aqui não, hein? Olha o que eu... Ai! Carol, dá um tchauzinho. O que eu não gosto de filmar é a luz? É. Porque já que é para torcer, nós torce direito, né, Bruno? Com escândalo. Oi, senhora. Pega a cara de rojão ali no carro. Você vai começar? Ali estava um tronco monenciano e um topo. Algo pra cá.